Juro pra vocês que esse macarrão de ninho no forno ficou uma delícia! E vocês vão ver que ele é muito fácil de fazer, bora lá pra receita! Comecei temperando o molho de tomate, aconselho vocês a usarem dois pacotinhos de molho de tomate. Eu usei só um pacote nessa receita e achei que faltou mais. Vocês vão pegar uma fatia de presunto, uma fatia de queijo e enrolar. Depois é só cortar em fatias. Em um pirex você vai colocar embaixo um pouco do molho de tomate e você vai colocar os macarrões de ninho. Ah, que vocês acharam que era leite ninho, né gente? Não, é macarrão de ninho, em formato de ninho. Coloquei creme e cheese no meio, mas você pode botar requeijão. E depois eu joguei queijo com presunto por cima, aquele lá que eu cortei no início. Coloquei cebola cortadinha, mas a cebola é opcional, se você não gostar, não coloca. Tampei com papel alumínio e levei para assar no forno a 180 graus por 30 minutinhos. Lembra do molho de tomate que eu falei pra vocês usarem dois pacotinhos? Pois é, eu usei um e olha como é que ele ficou. Ele não ficou tão seco, mas eu achei que poderia ter colocado dois pacotes. Mas ele ficou muito gostoso, gente.